E hoje a gente vai conhecer o trabalho da Carla Raquel. Ela montou o ateliê de bonecas da Carla e faz as coisas mais lindas desse mundo, com um capricho que só ela faz. Roda a nossa vinheta aí, por favor. Tô faturando. Oferecimento Sebrae. Eu já tô aqui com a Carla, que me deixou encantada com esse trabalho dela. Carla, boa tarde. Bem-vinda com você. Boa tarde, obrigada. Obrigada pelo convite. Ateliê Bonecas da Carla. Isso. Conta pra mim como é que surgiu a ideia de fazer essas bonecas. As bonecas, na verdade, eu sempre tive assim no ramo do artesanato por conta da minha mãe, que ela é dona de casa e artesã. Então, artesanato na minha vida sempre foi uma coisa muito presente. E eu fazia, ultimamente, eu fazia, trabalhava com biscuit, só que o biscuit não tava dando um bom retorno. Então, uma amiga minha me apresentou as bonecas. E eu me encantei, assim, desde março que eu comecei e tá dando super certo. Ah, então tem menos de um ano. Menos de um ano. Aí eu tô vendo aqui que você faz bonecas de todos os tamanhos, você faz bonecas ursos com bonecas. Ursos sim, também, isso. Mostra essa daqui, por favor. Olha que lindeza isso aqui, gente. Isso aqui é quadro. É isso? É, o quadro da porta da maternidade, né? Pra enfeitar o quarto do bebê, a maternidade. E a gente personaliza de acordo com o modelo que o cliente quer. Que linda, gente. Você faz pra meninos também? Também. A gente também trabalha. Ah, tá linda, né? Os reizinhos. É, os príncipes. Os príncipes. Olha, gente, tem chaveiro aqui também. Deixa eu mostrar. Tô encantada com o trabalho da Carla. Aí você me conta como é a sua venda. Como é que você faz pra que o seu produto chegue até o seu consumidor? Então, a gente usa algumas plataformas de venda na internet, como o Mercado Livre. E ultimamente a nossa plataforma, o carro-chefe, é o Instagram. O Instagram, ele tem mudado a vida de muita gente, né? Hoje as pessoas conseguem ter uma divulgação maior. Pequenas empresas, inclusive o seu Instagram tá aí na tela. Pequenos empreendedores que antes não tinham como divulgar o seu trabalho, hoje divulgam muito no Instagram. E eu tô vendo ali que tem muitos modelos, né? Você trouxe aqui alguns, mas no seu Instagram tem muito mais. Isso. Tem até de formatura? Tem, de formatura. Amatura. Além das bonecas, a gente também trabalha com decoração, com a móvel, porta higiene, kit higiene pra bebê. Tudo isso a gente agrega. Eu trouxe apenas alguns que os carro-chefes, né? Da gente, são esses. Gente, eu tô encantada. Vamos mostrar essa... Deixa eu... Mostra essa boneca aqui. A russa. Boneca russa. É, ela é a russa. A boneca russa, ela geralmente vem só com os olhinhos, como essa daqui. Só que aí, os clientes, ultimamente, eles pedem com o rostinho pintado todo. Ah, é. Gente, isso aqui me lembra muito, muito, muito a minha infância. Que eu tinha uma boneca, era mais ou menos como essa aqui, só que ela era bem maior. Bem maior, não. Então, eu não sei se você tem essa impressão de que, quando a gente é criança, as coisas pareciam bem maiores, né? Eu nem sei hoje se a minha boneca era realmente muito maior do que essa. Mas, é bacana esse teu trabalho, porque ele não deixa de ser um resgate às coisas dos anos 80, dos anos 90, da infância, eu não sei quantos anos você tem, mas da minha infância, por exemplo, que eu brincava muito. Isso aqui era o tipo de brinquedo que eu tinha na minha infância. As bonecas, os bonecos, e é um encanto, assim. Eu imagino que você, mamãe, você, papai, ter um quarto de um filho seu decorado todo com isso aqui, deve ser um sonho. É, eu acredito, eu costumo dizer que a gente trabalha com as bonecas pras mães, né? Porque antes da criança nascer, as mães já se encantam, assim. Elas, quando chegam no quarto, só de você chegar no quarto e você já vê tudo prontinho, tudo arrumado, já a espera pro bebê já é encantador. Então já te remete à tua infância também, né? Então é muito gratificante. Você gasta quanto tempo pra fazer uma boneca dessa, mais ou menos? Em média de três horas, eu faço um kit. Um kit? É, o kit, ele é composto, assim, por três. São três tamanhos. Três horas, então você gasta, tipo, uma hora, quarenta minutos pra fazer cada boneca, mais ou menos? Mais ou menos. Gente, você é muito rápida. E essa, a russa? Essa daqui demora mais ou menos, eu vou colocar um dia, sim, porque ela é mais trabalhosa. Mas, assim, é menos que um dia, mas é rápida também, assim. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, como é seu processo de criação? Você chega, eu sou mãe, eu digo, olha, eu quero o quarto da minha filha, eu quero tal cor, tal cor. Você precisa ir lá pra ver os móveis? Você não precisa ir? Eu tô falando nisso não só nas bonecas, eu tô falando na decoração em geral do quarto. Geralmente, os clientes, eles já chegam com a paleta de cor do quarto, eles já chegam com a estampa, olha, o kit do meu berço é exatamente esse, que o mais usado é esse tipo de estampa. Então, eu faço de acordo com o que ele me manda. Por foto mesmo, pelo WhatsApp, a gente já resolve tudo e rapidinho. Já resolve tudo, rapidão. E pra terminar um kit, pra personalizar um kit de tudo, você faz kit de berço também, essas coisas? O de berço, não. De berço, não? Não. Então, vamos recapitular, que agora eu fiquei curiosa, eu tô super curiosa, parece até que eu quero ter um menino. Será? Deus me livre, eu não tô louca. Pra... Praga tá perguntando, será? Não, Praga, não. Pra você fazer um kit, o kit de higiene, é isso que você faz? É, o kit de higiene, o kit de decoração pra nichos. Essas aqui são as de nichos, né? São três tamanhos de nicho e três tamanhos de bonecas. Os nichos, pra quem tá em casa e não sabe, são aqueles quadradinhos que a gente coloca na parede e fica com o fundo, só pra gente colocar algum enfeite. Algum enfeite dentro. Ou seja, praticamente tudo. Tudo. Ai, meu Deus, que coisa linda. Deve ser uma loucura. Coloca mais... Como? Ó, meu diretor tá querendo saber o seguinte, porque como a gente aqui, não tô faturando, a gente dá dicas pra quem quer empreender, ele quer saber mais ou menos assim, se você fosse comparar o preço que você vende, o preço de uma loja, um kit normal, um kit básicozinho, é mais ou menos o mesmo valor, é mais cara, mais em conta? Não, é semelhante ao valor da loja. Semelhante ao valor da loja. É. E aí você vai tá comprando uma coisa personalizada, feita para seu filho, que só ele vai ter, porque a Carla arrasa muito. Obrigada. Eu tô apaixonada pelas bonecas, de verdade. Eu queria que você baixe mais uma vez o Instagram dela, por favor, porque como ela só trouxe as bonecas aqui, eu queria que as pessoas vissem também os outros produtos que ela oferece. Aí tem mais as bonecas, né, Carla? É, são mais bonecas, tem o móvel do berço, que é aquele que fica, que coloca no berço que fica girando para o bebê. Lindo demais, gente. Parabéns, seu trabalho é muito, muito, muito top. Obrigada. Eu tô encantada, de verdade. Eu que agradeço. Deixa eu te dar um beijo, boa sorte, sucesso. Obrigada. Espero que você volte mais vezes aqui no Com Você. Quem sabe a gente não faz aí um VT para ensinar a galera, né? Vamos. Fazer uma coisa mais linda. Eu venho sim. Obrigada. Obrigada.